Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo para o canal e vamos lá que o WhatsApp atualizou e trouxe várias novidades. Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo. Bora! Bom gente, vamos lá, antes de começar o vídeo, queria deixar um recadinho aqui para vocês que é para a lista de fornecedores, gente. Lá tem fornecedores de muitas coisas, de relógio, de iPhone, de roupa feminina, de roupa masculina, de tênis, tem uma lista enorme com muitos fornecedores. O link é o primeiro aqui na descrição, beleza? Além de comprar produtos mais baratos, você pode começar o seu próprio negócio também, com esses fornecedores, é claro, né? Então o link é o primeiro aqui embaixo, clica aqui e aproveite essa oportunidade, beleza? Link aqui embaixo. Bom gente, vamos lá, o WhatsApp atualizou aí, trouxe várias novidades para os usuários em beta e para quem não está em beta também. Como eu acredito que todos já sabem aí, o Facebook agora virou meta, então tanto o Facebook, como o Instagram, como o WhatsApp, agora tem escrito meta ali quando você abre o aplicativo, desse jeito que está aparecendo aqui agora. Uma outra novidade é que o WhatsApp está implementando o cashback, né? Quando você faz pagamentos pelo WhatsApp, você pode ter uma quantia de volta. É assim que funciona o cashback, beleza, gente? Paga e você tem alguma quantia de volta. O WhatsApp está introduzindo o cashback para convencer as pessoas a experimentar o WhatsApp Payments, uma maneira segura e instantânea de enviar dinheiro para amigos e familiares. Esta pode ser uma promoção limitada e não sabemos quando termina. Então isso aí está sendo implementado lá na Índia, mas como vocês sabem, a Índia é o maior usuário do WhatsApp, né? Um monte de gente na Índia usa o WhatsApp, na Índia e no Brasil também, principalmente. Então depois deve chegar às outras partes do mundo, né? Outra novidade do WhatsApp é o seu like, deixa o like aí embaixo, o seu like sempre ajuda. E se não for inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força para a gente. Se inscreve aí, deixa o like também, senão não vai chegar mais nenhuma novidade do WhatsApp para vocês. Se inscreve aí e deixa o like, hein? Outra novidade é essa aí agora que eu não entendi muito bem. Na boa, eu não entendi muito bem, mas vamos lá, né? Algumas semanas atrás, o XDA Developers localizou algumas referências sobre comunidades. O novo recurso do WhatsApp estará disponível em uma atualização futura. O que é uma comunidade? Esse nome pode significar qualquer coisa. Nós entendemos, mas uma comunidade é um novo lugar onde os administradores de grupos têm mais controle sobre os grupos no WhatsApp, principalmente para agrupar outros grupos facilmente. É tanto grupo no grupo que eu não entendi nada, não entendi foi nada. Não, eu não entendi, mas tô compreendendo. Vai ser tipo um lugar para os administradores administrarem os grupos? Eu acho que é isso, eu acho que é isso. Eu também. Os administradores podem enviar mensagens neste chat em grupo e eles serão capazes de agrupar alguns grupos relacionados à comunidade. Por exemplo, um curso de graduação pode ser considerado uma comunidade e todas as suas aulas de ensino são grupos incluídos nesta comunidade. Outro exemplo, o servidor oficial do Discord, do WhatsApp, pode ser considerado uma comunidade, enquanto os seus canais são grupos da comunidade. Grupo com comunidade pode acabar embolando tudo. A comunidade oferecerá algumas ferramentas aos administradores para melhor gerenciar todos os grupos incluídos na comunidade. Mas visto que isso ainda está em desenvolvimento, essas ferramentas avançadas ainda são desconhecidas no momento. Ferramentas como essas daí que vai estar aparecendo agora aqui do lado. Compartilhar, copiar link, QR Code e reset link. Uma outra novidade aqui é com relação a anúncios. E anúncios e o WhatsApp sempre foi uma coisa bem polêmica, na verdade. Como o WhatsApp vai colocar anúncios. Mas nesse caso é um pouquinho diferente. Esta semana o WhatsApp está liberando para os usuários do WhatsApp Business a capacidade de criar anúncios que direcionam para a sua conta do WhatsApp. Graças a esse recurso, as empresas podem alcançar novos clientes anunciando no Facebook. Pois o anúncio permite que as pessoas no Facebook saibam que também operam no WhatsApp. Então vai ser tipo você anunciar o seu WhatsApp no Facebook. Vai ser tipo isso. Na verdade isso já foi revelado no passado. A empresa explicou como ganhar dinheiro usando o WhatsApp. Com algumas ferramentas de negócios como esta. Também foi possível criar um anúncio para redirecionamento das pessoas para o WhatsApp. Mas as pessoas tiveram que usar o Facebook para configurá-lo. Uma nova opção de configurá-lo diretamente nas configurações de negócios do WhatsApp foi introduzida recentemente. Então você pode configurar esse anúncio diretamente no WhatsApp Business. Então isso faz parte do WhatsApp Business, beleza gente? Não é do WhatsApp normal. Outra novidade que o WhatsApp está trazendo aí é um jeito de você identificar com mais facilidade que você está falando com uma empresa, né? E não com um perfil normal do WhatsApp. Depois de lançar a nova beta do WhatsApp, o WhatsApp agora se destaca melhor quando você está conversando com uma conta comercial. O WhatsApp agora está testando uma nova API em nuvem que oferece novos serviços. E dependendo da conta comercial com a qual você está conversando, o WhatsApp agora está marcando melhor as contas comerciais. Estão usando um serviço externo para armazenar os seus bate-papos. Então esse serviço externo é usado somente para contas comerciais, beleza gente? Somente contas comerciais. Aí mostrando como era do jeito antigo e como é do jeito novo. E as duas alternativas podem ser do jeito novo. Uma outra novidade é que o WhatsApp está lançando o Picture-in-Picture diretamente para serviços do WhatsApp. Quando você lança um vídeo para outra pessoa, ela pode ver em Picture-in-Picture, ou também um vídeo do YouTube, ou também um vídeo do Twitter, etc e tal, né? Do Instagram, do TikTok. A nova interface implementa uma barra de controle e permite mover facilmente a visualização Picture-in-Picture, como a possibilidade de finalizar o vídeo ou exibí-lo em tela cheia. Aí fica desse jeito que está aparecendo agora nesse print aí. Então é legal ter o Picture-in-Picture também do WhatsApp, né? Bom, então agora eu vou mostrar algumas coisinhas para vocês direto aí no meu Galaxy S21. Vamos lá! Bom, então vamos aqui no WhatsApp, clicar nos três pontinhos lá em cima e depois em configurações. Aqui em configurações você vai clicar em conta e depois vai clicar em privacidade. Aqui em privacidade, você vai ver o visto por último, somente os seus contatos, todos, meus contatos exceto ou ninguém. Então agora, visto por último, foto do perfil, recado e status, você pode colocar em meus contatos, meus contatos exceto, ou compartilhar somente com algumas pessoas. Do recado, fotos do perfil e visto por último, você pode também colocar para ninguém ver. Outra novidade que apareceu para todo mundo é que agora você pode usar o seu WhatsApp em vários celulares ou em vários computadores, né? Acho que até cinco computadores ou quatro computadores em um celular. Só que agora sumiu aquela mensagem de beta que tinha aqui, né? Então essas foram as outras duas novidades do WhatsApp que eu quis mostrar aqui direto no meu Galaxy S21 para vocês. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o comentário aí também se você quiser, ativa o sininho e até a próxima. Valeu? Fui! O link dos fornecedores está aqui na descrição, hein, gente? Aproveite essa oportunidade. Você pode pagar de qualquer jeito, é só clicar aqui embaixo, beleza? Clica aí. Até a próxima! E aí